E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é o Wagner, do canal Vaguinho Guitar. Quero mostrar pra vocês esse carro aqui, ó. O carro que eu tô trabalhando hoje. É o carro 3004, leito turismo, da Pet Tour, beleza? Vou mostrar isso pra vocês aí, ó. Olhem a máquina. Esse aí é um Volvo B420, câmbio I-Shift, de 12 velocidades. Muito confortável. Tanto para o motorista, quanto para os passageiros. Olha aí, ó. O telefone pra vocês entrarem em contato, o e-mail. É só fazer o seu orçamento pra aquela viagem top aí, ó. Leito. Ele tá sujo, né gente? Natural, né? Ele tá sujo. Porque eu passei num trecho sujo, né? Mas, obviamente, que pra uma viagem bacana, vocês vão estar com o carro totalmente limpinho e preparado pra viagem de vocês. Vou mostrar por dentro aqui rapidamente. Videozinho rápido aqui pra vocês. Aqui. A cabine do motorista. Olha, é o Volvo aqui, ó. Câmbio automatizado, I-Shift. Vamos subir aqui pra vocês verem. Deve mudar um pouco a iluminação. Vejam a configuração das poltronas. Dois assentos de um lado, um do outro. Essa poltrona deita bastante. Deita demais. Olha aqui, tem geladeira. Geladeira. Ó o número de assentos, ó. 28 poltronas. O banheiro abre até pra dentro. Abre ao contrário. Olha lá. Porque senão a poltrona aqui, não daria pra abrir aqui, porque tem essa poltrona aqui. Possui três telas aqui, duas no teto ali. Essa aqui. O ar-condicionado tá tininho. Essa aqui e aquela lá na frente. E sem falar que os profissionais também que trabalham aqui, são tudo pessoal qualificado, pessoal realmente experiente em viagens. Se quiser montar o seu grupo, é só entrar em contato aí pelo telefone que você viu no vídeo. Vou deixar na descrição também. Valeu? Vamos lá embaixo de novo. Eu vou me despedir de vocês. Bom, e eu vou... Seguir meu caminho, né? Vou seguir meu caminho porque... Tá na hora. Obrigado aí por ter assistido meu vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. De comentar aqui. De compartilhar. Pra gente fazer esse canal levantar de novo. Tô voltando devagarinho aí. Voltando a postar vídeos com frequência. Vídeos dessas máquinas aí, ó. Que vocês tanto gostam. Então, colaborem. Dando like, se inscrevendo e compartilhando. Beleza? Um abração. Fiquem sempre na paz. Tamo junto. Tchau. Tchau.